Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventura galera, bora jogar? O vídeo de hoje a gente vai fazer o desafio de Gold galera, além de descobrir aonde estava essa roupa de dinossauro maneirona Certo? Se quiser saber como é que a gente fez então galera, assiste o vídeo até o final que está muito divertido e bora jogar! Para gravar esse vídeo comigo hoje galera, eu estou aqui com o Nick, fala aí mano Eu de novo? Eu sempre surjo do nada É isso aí galera, ele está com a cabeça de galinha aí, se você quer saber como a gente conseguiu essa cabeça de galinha Vê o vídeo anterior para ver como a gente conseguiu essa roupa Aí galera, então agora a gente vai atrás de um dos desafios do Hub, o Nick acha que está na pista de kart né Nick? Tenho quase certeza, mas não sei não Onde que começa a minha cabeça de kart? Tenho certeza não é que está me escutando Toma, cadê? Ali ó, está vendo o bloco de ouro? Hum, está em cima dele Hum, aí fica fácil né? Só falar que está no... Aí fica bem fácil É só falar que está no bloco de ouro, você fica querendo fazer a adivinhação Olha para mim quando apertar o botão Ha ha ha, morreu Ha ha ha, morreu Ha ha ha, se lascou É aqui que começa? É Que linha Ó, no já hein 3, 2, 1 e já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, nossa queira doida Ih mano, nossa Como você está correndo tanto assim? Caraca Eu não sei, às vezes o carro dá um dash O bicho está correndo muito Eita, pega Tem Nossa, um retardatário ali Caraca Quem que vai Mano, quem que vai ativar aquela Aquela armadilha Vai ter que descer do carro para ativar a armadilha? Então, supostamente Aquela armadilha é para quando é 4 pessoas Ah Nick, não é aqui a corrida não É a corrida, eu tenho certeza E o que você está fazendo aí, velho? Eu simplesmente Atravessei o carro com a parede Não é, mano Isso aqui não é a corrida Deixa eu pensar Onde é que pode ser o do dinossauro Não gosto de dinossauro Aqui é a vida sim Senão não tinha aquele obstáculo Mas o obstáculo não está aqui Nesse circuito Ah, tem, a gente passou direto por ele Sim, mano, mas Sei lá Vamos ver outro Vamos ver se a gente encontra O negócio do dinossauro Será que é aqui embaixo mesmo? Tá, o carrinho ficou lá embaixo Lá, velho Sei de nada Não assumiu esse B.O. Ele é um desafio? É só um botão Só achar um botão Achei, Nick Eu na teoria, achei o botão Achei, Nick Aqui, cadê você? Cadê? Eu estou acima de você Vem aqui Olha aqui Olha aqui Vai lá, Nick Aperta lá É um fóssil, velho Yeah T-rex Não tem nada a ver com a corrida não, velho Era isso daí Peguei, peguei, peguei Que da hora, mano Deixa eu pegar a minha Deixa eu pegar a minha Fera, mano Ah Que da hora, Nick Olha lá, galera Olha lá, galera Dois dinossauros na sua tela, mano Nick, quero ver você O bicho que bota o ovo A galinha e o dinossauro É lógico É lógico E o humano Quero ver você imitar um dinossauro igual o menino dinossauro, Nick Caraca, que dinossauro mais feio é esse, velho? É um dodô com asma, cara Credo Tem que ser um T-rex, ó Vou imitar o T-rex pra você, ó Eu faço muito melhor que ser um T-rex Faz aonde, mano O T-rex é praticamente de verdade, mano Rau Rau Você já ouviu falar de Jorge da Peppa Pig? Dinossauro Rau Vamos lá pro desafio Gold agora, galera Vai, vamos lá Cadê? Eita Vamos lá Vamos começar, Nick Pode começar, mano Três, dois, dois Seleccitado Vambora, moleque Pica-seide Ó, dá pra ver parte do mapa Que que é, Raul? Tenta adivinhar pelo que você tá vendo Labirinto Labirinto Três, dois, um Não, mas só o Vardar Tem que é Aí Ó, o que eu consegui ver foi no Labirinto Só É parkour Ixi, parkour? Nossa, ele entra na água e ele fica nadando o dinossaurinho Não, eu errei Eu já entendi como é que passa o primeiro passo Caraca, é difícil, hein, velho Eu errei de novo Eu errei de um jeito tão bunda Porque até a bunda do dinossauri é pequena comparado a eles Não! Já passei, Nick Tchau Nem fazia o parkour ainda Deixa eu ser Caraca, 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 mano Nossa Nossa, isso aqui é muito labirinto, Nick Ah, passei Putz, não acredito que você passou na minha frente Não, passei Não, passei do parkour Ah Nossa, cara Esse labirinto é terrível É? É, é um grande Labirinto Aí, sobe aí, gordinho Uh, achei Achei, achei, achei Injustiça Define the beast Meu Deus Sai daqui Mata 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 Caraca, maluco Tem que defender os bichos Defender? Defender, não Defeat Defeat É matar É matar Matar Defender, não Matar 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 Matou Matei, esqueleto Pim 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 Ah, passei, Nick Eu ainda tô no do parkour Não, do parkour não Do labirinto Deposite the gold Deposite the gold Vai, vai, vai Fazer o que aqui? Eu tô Ah O que, o que, o que Eu tô dando volta Eu não sei onde é que eu vou É difícil, é difícil mesmo É difícil mesmo, Nick Tem que achar a saída Tem que achar a saída É um escadão, afinal Mas não sobe tudo O escadão tá no meio No meio do escadão A saída Nossa, aqui não tá automático Pra ficar minerando Ué Quando foi que eu tirei essa porção? Ai, caraca Ai, caraca Quanto que tem aqui Pô Quanto que é de ouro? Quanto que é de ouro? Ah, achei Um bloco de ouro Nossa, passei direto Por esse botão Ah, tá aqui em cima Ah, já sei Já sei, já sei Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza 4, 4, 4 E aí, Nick? Fala alguma coisa, Nick Tá morrendo? Eu tô concentrado Porque tá muito difícil Não, mas eu não tenho Que concentrar, mano Eu tô em concentração Ó, aqui, ó Vou te assassinar Vou passar na sua frente Eu vou destruir Vai pegar o ouro aí, Fiote Pega o ouro aí, Fi É pra eu pegar quantos? Ah, é pra eu fazer um bloco de ouro Ah, é pra eu fazer um bloco de ouro Eu acho que tem mais um parkour ainda Eu acho que não é o final, não, hein Nossa, mais uma barra 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 Aí Aí, aí, aí Desce, desce Mano, eu nem achei o negócio ainda A cretinha Sério? Acho que não Opa, o que que é isso? Um parkourzinho, um parkourzinho É aqui em cima? Não Não, não é aqui em cima, não Yes Blue side win Ganhei Uh, chupa, dinossauro porco Ganhei com o troféuzão O troféuzão de ouro, galera Olha isso Que coisa linda, Fi Mas na primeira eu ganhei Tá empatado A gente tem que tirar a nega, amor Ah, mas ainda tem dois obstáculos Ou dois objetivos ainda Diamante e esmeralda Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos ver quem ganhar de esmeralda Fica com praticamente a vitória garantida Se for só quatro Quem ganhar o de esmeralda Vai ser o campeão A gente volta E quem ganhar o de esmeralda Foi o campeão Agora se aparecer um outro desafio Aí é beleza Mas se não for Se não aparecer Ficar só os quatro Aí quem ganhar o próximo É o campeão Mas a gente vai jogar o de diamante Mesmo assim Certo? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Aí das aventuras Das atrapalhadas Dos bonecos dinossauros Sério Dino Dino E o Juregu E é nóis, galera Se gostaram do vídeo Deixa o gostei Clica no like Galera Se inscreve no canal Vejo você no próximo vídeo Valeu E pronto